AAAAAAAA Conheça agora a Playdia da Bandai Bom, rapaziada, estamos eu aqui de novo, só que dessa vez eu vou mostrar pra vocês o Play Dia, o console que foi lançado pela Bandai. Emoções fortes, podemos sentir, né? Esse aqui eu vou fazer um review completo e contar a história desse console, tá? Eu queria mostrar pra vocês aqui, ó, a parte de cima dele, tá? Eu vou mostrar a lateral, mais uma lateral dele aqui, ó, que bonito, ó. Lembrando que esse console aqui, ele é um console aqui de 8-bits, né? Então, emoções fortes, podemos sentir. Mas, esse console, ele tem um atrativo bem legal, porque ele foi focado pra dois tipos de público, né? A parte da frente, como eu já mostrei, e agora eu vou mostrar pra vocês a parte de trás, que ela é muito bonita, né? A arte japonesa, ela tem esse carinho, esse detalhe, essa perfeição. Então, bora agora, eu vou abrir ele, vou colocar tudo em cima da mesa. Ó, rapaziada, eu já tirei ele, coloquei ele aqui em cima da mesa, tá? Então, eu vou colocar a caixa aqui de ladinho, aqui, ó, no cantinho, e a gente vai centralizar aqui, ó. Bom, então, primeiramente, ele vem aqui com esse papelão, tá? É o papelão oficial da época, tá? Então, eu vou colocar ele aqui do lado. Colecionador, conta pra gente um pouquinho dessa história aqui, emoções fortes, podemos sentir. Esse videogame, ele foi lançado em 1994, pra ser mais preciso, em 23 de setembro de 1994, somente no Japão. E ele foi descontinuado em 1996, tá? Estima-se que foram vendidas 200 mil unidades. Porém, essa informação, ela é de origem um pouco duvidosa, pois esse console é facilmente encontrado no eBay, tá? Então, aqui tá o manual dele, aqui, como vocês podem ver, tá? O manual aqui, certinho, bonitinho, tá? É, inclusive, bem detalhadinho, bem informativo, tudo em japonês, tá? Eu vou colocar ele aqui do lado, tá? Aqui tá o monstro, pai. Ele vem aqui com um cabo AV simples, tá? Ele vem aqui com uma fonte, eu vou focar a fonte aqui pra vocês darem uma olhada. Deixa eu ver aqui, ó, acho que aqui fica legal pra vocês aqui, ó. Essa daqui é a fonte dele, tá? E ela é pesada, tá, gente? Ela vem com três parafusos, isso também é legal de ressaltar, porque é um material, um acabamento bem legal. Tá? Uma entrada simples, tá? É, eu vou colocar aqui do lado, tá? E ele vem num berço, né? Um berço aqui, bem charmoso, né? Um azul bebê. Alô, Tectoy! Esse berço aqui, emoções fortes, né? Então a gente tira aqui, tá? O console, ele é um pouco pesadinho, tá? Opa, ainda temos umas coisinhas aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. Ele vem mais um panfletinho, tá? Segue aqui o panfletinho pra vocês darem uma olhada, tá? Quem souber ler, traduz aí. E esse aqui foi o... Como é que fala? A notinha fiscal dele. Que esse console, eu comprei ele em 2020. Quem é membro aqui do canal, já pode assistir esse vídeo que foi gravado há dois anos atrás, pá. Emoções fortes podemos sentir. Então a gente põe aqui pro lado, tá? É, eu vou... Ó, já até saiu, ó. Eu vou mostrar pra vocês aqui o controle, ó. O controle dele é muito bonito, tá? Agora eu vou mostrar pra vocês aqui, é... Um pouquinho mais, é... Dele mais de perto. Olha que da hora, rapaziada. Eu vou mostrar ele mais de perto, só pra vocês terem uma noção, tá? Esse aqui é o primeiro videogame que vem com controle sem fio, né? Olha que legal, ó. Na parte de trás aqui, ó. Você coloca as filhas dele, tá? Ele é bem legal. O legal desse videogame é que a estrutura, o layout dele é muito bem acabado, sabe? É um negócio feito pra criança. Os botões, olha o direcional dele como que ele é, tá? Por quê? Porque esse videogame, ele é mais pra full motion vídeo, sabe? Aqueles jogos que você fica escolhendo a ação que o personagem vai tomar na tela. Estilo Sega CD, né? Pois é, esse videogame é só assim, né? E aí você coloca ele aqui bonitinho, ele encaixa perfeitamente. Ele só existe um controle pra ele. Não tem player 2, entrada pra player 2, porque só existe jogos pra um controle. Aí aqui a gente tem o botão de reset. A gente tem o liga e desliga, tá? Ele acende uma luzinha. Aqui tem o botão de open pra você abrir, né? E aí eu mostro pra vocês que, cara, esse videogame, ele não é um videogame meia boca. Olha a estrutura do videogame lá dentro. Olha o acabamento, a riqueza de detalhes, né? Que os caras investiram aqui, capricharam, né? Então por aqui você vê que esse console aqui, ele tinha tudo pra dar certo, mas ele deu tudo errado. E foi lançado num valor de 24 mil ienes. Com algo em torno de 259 dólares na época, tá? O seu fracasso comercial foi devido a ele ter essa pegada de vídeos, né? Por quê? Porque a criançada já tava acostumada a jogar. Só que a tecnologia de assistir vídeos, né? Ela tava engatinhando, né? Era um futuro muito além que nem todo mundo botou uma fé. E é claro, né? E isso acabou afetando diretamente as vendas do próprio console. Você tá gostando do vídeo? Então já se inscreve aqui no canal do Colecionador pra dar essa força pra gente. Porque agora a gente vai falar de uma das grandes curiosidades desse console, que são os seus jogos. E sim, claro, se você quiser apoiar um pouquinho mais dessa alegria, considere se tornar um membro aqui do canal do Colecionador. Que nós vamos ao encontro do mais raro. Mostrando aqui pra vocês os jogos, tá? Ele é de mídia, de CD. O acabamento, o material disso aqui é de altíssima qualidade, né? As artes japonesas. Uma das coisas que eu gosto de ressaltar é um pouquinho sobre a história, né? De cada console que eu apresento aqui no canal do Colecionador. Vamos ver um CDzinho desse aqui completinho em cima da mesa. Olha que legal o acabamento, todo o material que vem. Vem o CDzinho originalzinho, tá? Mostrando ele pra vocês aqui. Ele vem em cima de uma espuminha. Ele tem também aqui um encartezinho referente ao jogo. É claro, né? O manual. Foram lançados 35 jogos, né? Sendo desses 35, metade do Fonset é de jogos do Ultraman. São 3 jogos do Ultraman e 4 jogos do Sailor Moon. Olha que interessante, tá? E desses 35 jogos, 34 jogos foram produzidos pela Bandai. Apenas um jogo, né? Infelizmente eu não consegui descobrir qual que é o nome desse jogo. Ele foi produzido por uma outra empresa, tá? E de todos esses jogos que eu citei, tem entre jogos de keys, jogos educativos. Todos eles em Full Motion Vision. Tem dois jogos do Dragon Ball Z. E é claro, no final da vida desse console, a Bandai não tomou prejuízo. Porque o público inicial deles eram os jovens, eram as crianças. Depois eles trocaram de público, eles começaram a lançar jogos eróticos. Sim, jogos para mais 18. E aí deu uma alavancada nas vendas desse console. E olha aí, borracha! Agora eu vou mostrar para vocês aqui. Eu já instalei tudo bonitinho na mesa aqui, ó. Eu vou abrir aqui o CD. Eu vou pegar o jogo Budan, né? E esse jogo aqui, ó. É um jogo famoso, né? É um título pesado para ele. A gente abre aqui, ó. Olha que bonito. Ele é bem estruturado. Eu achei muito bonito esse compartimento aqui, ó. Abrindo tudo. Isso aqui é uma tampa, tá ligado? Eu achei bem legal. E aí, ah, eu vou mostrar primeiro para vocês, ó. O console ligado, ó. A gente liga o console. O que aparece? Tela azul. Não tem interface nenhuma, né? É uma pena, né? A Bandai poderia ter... Alô, Bandai! Deveria ter caprichado aí, né, pai? Aí a gente põe aqui o CDzinho bonitinho, tá? Deu tela azul novamente. E vai começar a carregar o CD. Ó! Quer fazer eu passar vergonha, pai? Ajuda nós aí, borracha! Você é maluco! Eu vou deixar um card aqui para vocês irem acompanhando as últimas atividades aqui do canal do colecionador, tá? E é claro, né? Eu vou deixar essa tag na frente da televisão porque esse jogo aqui, ele tem direitos autorais porque, querendo ou não, esse bichinho aqui, ele é muito, mas muito famoso no Japão, né? Então, a gente vai colocar essa tagzinha aí para a gente não tomar um flagzinho do YouTube, né? Mas o jogo, ele é praticamente isso, tá? Aqui está o controle dele, bem pequenininho aqui, ó. O controle dele é macio aqui, ó. Ó! Me consuma, fi! E aí, a gente está com ele aqui, ó. É ligado, a gente vai apertar o botão B. Ele tem o botão A e o botão B. E o direcional são os movimentos, né? A gente aperta o botão B mais uma vez. Lembrando que ele é infravermelho. Você tem que apontar para a miséria aqui, que se você apontar para lá e apertar, não acontece nada, tá? Eu vou colocar aqui a opção tá tudo em japonês. Lembrando que esse videogame é um videogame japonês, então não tem muito o que fazer, né, pai? Eu não sei ler japonês, né? Mas, a galera que entende um pouquinho mais de japonês, traduz o menu, esse menu que acabou de aparecer e põe no comentário que eu vou fixar no topo o seu comentário, né? E é claro, né? Ele é um full motion video, né, pai? Não tem muito o que fazer. Na verdade, tem nada para fazer. A gente vai assistir uma ceninha e dessa ceninha a gente toma as decisões do que a gente quer que aconteça no jogo, né? Tipo, ele chegou lá na beira do penhasco. Aí aparecem as opções. Pular do penhasco, enfrentar o inimigo, né? Desligar o videogame com depressão, né? Tem tipo essas funções, né? É um videogame interativo, né? Só que os melhores jogos, que eram ó, 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 ó. Que eram os jogos mais 18. Esses joguinhos aí eu já não tenho nenhum, né, pai? Aqui tá algumas ceninhas aqui dos personagens do jogo. Lembrando aqui que eu aperto o B. É um outro ponto legal de se falar, é que toda vez que você aperta o botão D, né? Que você dá um comando, aqui pisca no videogame. Ou seja, o videogame ele reconhece que você apertou um determinado botão. E eu tô apertando aqui, só tá mostrando aqui algumas imagens. Não tem som nenhum nessa imagem. Por isso eu coloquei essa musiquinha bonitinha. Ó. E aí a gente vai apertando aqui, né? É, todos os jogos... Pô, rapaz. Todos os jogos são dessa natureza, né? Então você vai ouvindo, vai interagindo, vai assistindo, né? É um videogame de você assistir, não de jogar. Mas a proposta na época era bem legal. Ele não tomou um prejuízo, porque no final da sua vida ele lançou os jogos mais 18. E aí a própria Bandai conseguiu tirar o lucro. Não conseguiu recuperar o dinheiro que eles gastaram. Então eles nem ganharam, mas... E também nem perderam, né? Então ficou um videogame pra história do mundo dos videogames. Com 35 joguinhos, né? Que com certeza vai ser lembrado por muitos e muitos anos. E é um item de colecionador pra quem é apaixonado. Eu sempre quis ter esse console, tá? E aí, no finalzinho de 2020 eu acabei pegando eles, né? Pegando ele porque eu gostava da parte visual dele. Gosto da parte visual dele. Tanto é que a do Cassio Lupe, né? Que tem review aqui no canal também. O Cassio Lupe, ele é muito bonito, mano. Então, recomendo demais. Quem gosta desses videogames exóticos, compra um enquanto ainda dá tempo, né? Porque ele tá barato ainda hoje em dia, tá? Não tá tão caro. Uma outra coisa que eu queria ressaltar é sobre a mídia, tá? A gente tem aqui as mídias dele aqui. É uma mídia, um CDzinho normal. Então, ou seja, você pode pegar uma internet, baixar os 35 jogos, inclusive os mais 18. E aí você grava num CD qualquer e joga aqui. Ele não tem trava de região, ele não tem nada que atrapalhe você. Se alguém puder traduzir esse menu aqui e mandar um comentário, na mesma sequência assim certinho, eu vou fixar no topo, tá? Mas, agora vamos para as nossas considerações finais. E, ah, a nível de curiosidade, a Bandai também produziu uma edição especial do Play Dia, focada no público infantil. Essa versão, atualmente, é uma edição muito rara, muito difícil de se encontrar nos dias atuais. Ah, rapaz, tudo que é bom tem um fim, e só a salsicha tem dois. Inclusive, eu gostaria de fazer um agradecimento ao Yuri, do Super Beach World, ao Gilão, do Games que Pariu, e também ao Godoy, do canal VGDB, que é o maior banco nacional de dados relacionados a videogames. E foi no canal deles três que eu peguei algumas informações aqui para estar gravando esse vídeo aqui, desse console aqui, que não é tão bom assim. Mas eu queria saber a sua opinião aí. Mandar um abraço para eles três aí. E eu quero saber a opinião de vocês aí agora. Compensa comprar um Play Dia? É um videogame exótico? É mais para colecionadores? Ou não vale nada? Esse tipo de interação não combina com a nossa realidade? Bom, aí eu quero saber a sua opinião. Conta para a gente aqui nos comentários, tá? Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo. Alô, Bandai! Para mais videogames impossíveis de ser jogados, mas devem ser amados e respeitados, considere se tornar um membro do canal ou me ajude agora mesmo com o Pix, o colecionador. Chave link na descrição. E veja também os últimos vídeos aqui do canal. Os cards estão na tela. Muito obrigado e que Deus dê saúde a todos! Tchau, 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 tchau!